Bom dia, pessoal. Bom, primeira coisa de todas, vou perguntar se vocês estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Acho que sim, estou vendo aqui pela transmissão que acho que está certo nesse momento. Já peço, já começo pedindo desculpas, intercorrências, ainda dois anos que a gente vive essa vida remota, mas sempre acontece um percalço pelo caminho. Então, já peço desculpas, espero que todos tenham conseguido chegar até aqui, ao novo link. De todo modo, todas as pessoas que acessarem ao canal do YouTube, nesse momento ao canal do programa, terão acesso a essa transmissão. Então, eu acredito que nós não teremos grandes problemas a partir disso. Bem, então, duas boas-vindas. Agradeço a presença de vocês. Já vi aqui que nós temos muitos colegas, docentes, discentes. Então, agradeço mais uma vez a presença nesse terceiro dia já de atividades. Nós temos tido um retorno muito legal e muito importante para nos trazer esse fôlego também ao longo da nossa programação. E aí, então, hoje, nós tínhamos aí previsto a conferência com o professor Carlos, então, mas antes da conferência, nós tínhamos uma convidada para uma apresentação cultural. Vocês viram que a gente gosta de uma apresentação cultural, uma poesia, algo por aí. Então, hoje, a gente tinha previsto a presença da Carol Castanha. Os meus colegas mais antigos de programa podem, certamente, conheceram a Carol. Ela foi nossa aluna egressa do programa até 2020, então, que ela defendeu no final do ano de 2020, a dissertação, junto ao professor Antônio Carlos Osório. Porém, com essa nossa intercorrência tecnológica, a gente, infelizmente, não vai poder contar com a presença dela. Mas eu não gostaria de deixar aqui, passar em branco e agradecer também a ela por ter aceito o convite, por ter entrado também nessa conosco. E nós já combinamos que, aí, muito em breve, quem sabe a gente consiga trazê-la até presencialmente ao programa para também reencontrá-la e renovar também essa energia através da música. Bem, para a gente não ficar também assim, vamos para a conferência. Então, eu separei aqui uma das minhas poesias, para a gente começar de coração quentinho. E aí já vou passar também, na sequência, então, a palavra imediatamente ao professor Wayne, que será o nosso mediador de hoje, e ao professor Carlos. As vezes a vida estende a gente no varal, feito roupa batida, no molho, desbotada. Feito roupa vivida, a preferida, quase encantada. Que se perde nas águas, nos botões, nas cores e nos embaraços. Que se aquece no sol, nos avessos, nas costuras e nos mormaços. Que areja na brisa, no sopro, na ventania que atravessa os laços. E que assim reconhece a força de seus ciclos, de suas marcas, de seus pousos e de suas pausas. E então revira, e então repousa, e vai tecendo a vida, recomeçada. Já a gente tem a fôlego para recomeçar, feito roupa estendida no varal, né? Toda essa energia para as atividades, então, de 2022.1. Para a questão de ordem também, a gente, assim como nos outros dias, passaremos a lista de presença aí ao longo, então, da fala do professor Carlos. Então, convido agora o professor Wayne, para fazer, então, essa abertura oficial. E convidar, então, o professor Carlos para o nosso momento. Bem-vindo, professor. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que nos acompanham pelo YouTube. Chegamos, enfim, ao terceiro dia desse triplo ciclo de conferências. Não encerra-se hoje, é bom frisar, né, Tamires? Isso não significa o encerramento do nosso seminário. Especialmente para os discentes do programa. Haverá, então, no dia de amanhã e sexta-feira, ainda atividades do nosso seminário. Mas hoje a gente encerra o ciclo de conferências. Belíssimas as conferências até aqui. Quem pôde acompanhar, quero cumprimentar mais uma vez aqueles que se dispuseram a estar conosco, né? Desde segunda-feira, o professor Henrique Lee. Ontem a gente recebeu o professor Inara, a professora Sônia. Depois Maria Celina e também a Vanessa, né? Falando ali da experiência dos regressos. E hoje a gente tem, então, a satisfação enorme de acolher, para fazer esse encerramento, o professor Carlos Estelita Lins. Se você puder adicioná-lo já, Tamires. Bom, o professor, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Agradeço o convite. Isso. O professor Carlos é uma grata surpresa que apareceu nas nossas reuniões e seminários do grupo de pesquisa no ano passado. E tem, desde então, contribuído muito generosamente com os nossos trabalhos. E aceitou, então, muito obrigado, professor, desde já, em fazer esse encerramento do nosso ciclo. Então, eu passo, sem demoras, a uma breve apresentação do professor Carlos. E, na sequência, eu lhes deixarei a todos com ele. Bom, então, o título da conferência que o professor Carlos propôs é Pensamento, Afecção e Sonhos, Lendo Freud e Lévi-Strauss. Carlos Estelita Lins, pesquisador em saúde mental na Fiocruz, Rio de Janeiro, vinculado a três institutos. O IFF, o ICICTIS e o COC. É psicanalista, com formação médica, mestre e doutor em filosofia, integrante da Ampof, do GT Filosofia Francesa Contemporânea. É também pós-doutor em antropologia social, pelo Museu Nacional UFRJ, PPGAS. É pós-doutor em medicina social, pelo IMS UERJ, e pesquisador colaborador do Museu Nacional UFRJ. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma enorme satisfação de acolhê-lo e passar, então, a palavra. Ótimo. Eu gostaria de tratar... Eu entendo que é uma comemoração e uma abertura num programa de psicologia, mas há uma afinidade, uma conexão com a filosofia, então, vou partir desse lugar de enunciação e, quiçá, fazer justiça ao Centro-Oeste, a Campo Grande, a essa terra tão linda, tão incrível e tão originária, tão marcada por povos originários. Então, vou tentar fazer justiça olhando um pouco para a etnologia e para a antropologia social, que me parecem interlocutores privilegiados para a filosofia, para a psicanálise, para a psicologia. De modo sucinto, quero aqui vender um texto, que é a oportunidade, a pertinência de lermos, de se ler duas obras que me parecem pouco lidas, extremamente oportunas, sobretudo agora, na época em que vivemos. Estou me referindo à interpretação de sonhos do Freud, redigida em Viena, numa Europa central, não muito longe da Ucrânia, em 1900. Estou me referindo a uma tetralogia, ou, na verdade, a oito volumes que marcam a obra do Levi-Strauss, isso é o sinal, mas o apogeu, e que são publicados a partir dos meados dos anos 60. É o primeiro volume, é o Cru e o Cozido, no qual eu vou me deter um pouco, mas que são as mitológicas. Então, parto da ideia, saindo naturalmente, todos aqui são acadêmicos e não podem aceitar o senso comum, o preconceito, que ainda prossegue em ambiente estadunidense. A ideia de que mito é mentira, mito é erro, etc. Quando a gente fala mito, estamos pensando em histórias, em narrativas, narrativas e histórias muito especiais, porque elas trazem com elas a língua, a cultura, a sociedade. Então, é nessa dimensão que a gente vai tentar abordar o mito e o sonho. já que a minha perspectiva é olhar para essas duas obras e é uma tarefa difícil, mesmo que a gente fizesse um curso, seria difícil, talvez o tempo mais curto torne até mais fácil, porque os cortes serão feitos de maneira mais dura. mas a gente vai precisar tratar do pensamento, da imagem e da língua. E, como eu intitulei o nosso encontro, vamos falar da afecção, da capacidade de afetar, de ser afetado, das ações e paixões e dos sentidos. E me parece que isso, além da gente romper com a ideia tola de que mito se opõe, é verdade, ou de que existe uma ciência verdadeira que é um infante, questão que está totalmente desmitida pelo descalabro, pelo desgoverno brasileiro, pelo descalabro na gestão da pandemia que, infelizmente, prossegue com perspectivas até negras de futuro. Mas quero assinalar, então, que essa tematização no campo psico, vou falar muito sucintamente, ela também é marcada pela metade do século XX, onde se institucionaliza a ideia da psicologia como uma disciplina específica, não como um setor da filosofia ou uma área de pesquisa fisiológica, como no final do XIX. Mas, por outro lado, a gente vai ter uma especialização com essas disciplinas de psiquiatria, psicologia, neurologia, psicanálise, psios, esse campo psico, psiaquilo, marcados por projetos nefastos, o manicômio, uma forma de encarceramento da loucura como doença, uma ênfase na personalidade como síntese, a eugenia, os projetos eugênicos que o Brasil tem triste memória, a psiquiatria brasileira marcada pela eugenia, as elites, as burguesias, e os bachareis brasileiros marcados por um projeto eugênico, os Estados Unidos desencarcerando pessoas antes do holocausto nazista e por aí afora. E a profunda medicalização, o intercâmbio do direito com a medicina no sentido de tornar o crime uma doença mental e, de certo modo, tornar todo o ser humano criminoso e doente mental. Todo esse projeto marca, a gente poderia adaptá-lo até a Segunda Guerra Mundial, e ele, então, é um problema que a gente tem porque nós passamos a segunda metade do 20 tentando se desembarassar disso sem conseguir. Duas ideias, eu acho que simples e acho que podem ser úteis para quem está na pós-graduação da psicologia que norteiam a minha fala. A primeira é que nós pensamos quando dormimos e a prova disso se chama sonho. A segunda é de que existe pensamento em criações anônimas, coletivas, efêmeras e enigmáticas. A piada, o xiste, o sonho, mas, sobretudo, o mito, a lenda, o conto popular, a canção popular, as experiências coletivas anônimas que trazem uma força criativa e, de certo modo, a gente empacotou, botou na internet e acha que não são mais experiências coletivas, orais, faladas. Então, eu aponto para a dificuldade da música e da literatura nesse campo e preciso mencionar porque, na obra do Lévi-Strauss, no horizonte problemático, nós temos a questão da música, com certeza, o mito e a música são uma questão central e a literatura também. Bom, a gente precisaria falar, e como há uma introdução, vou falar muito rapidamente, da trajetória no século XX, tanto de mito quanto de sonho, e como isso tem um papel, ou seja, essas questões não são estranhas ao campo filosófico, seja através da língua, linguagem, proposição, formas ou formalizações do pensamento, e é onde a gente vai ter a chamada virada linguística, linguistic turn, que pode ter vários sentidos, a própria termo linguístico é ruim, porque ela é tudo menos linguística, ela é, na verdade, uma virada semântica, muito marcada pela filosofia analítica da linguagem e pela matematização do pensamento, que não é ruim nem desinteressante, é uma obsessão do Lévi-Strauss em dissertar a antropologia nas matemáticas qualitativas, mas a virada linguística seria a primeira passagem importante, depois a gente vai ter, de certo modo, o campo estrutural, a ideia de estrutura, muito marcando o pensamento francês, e em relação a ela, uma virada discursiva, quer dizer, há uma polêmica nos anos final dos 60 e 70, que ainda perdura, mas uma polêmica em relação ao estatuto do mito, ou a importância da performance, do performático, isso vai ter um peso a partir da obra do Austen, em relação ao estatuto discursivo. E aí o Paul Ricoeur, sei que alguns que estudam isso, a polêmica do Paul Ricoeur com o Lévi-Strauss no início dos anos 60, na revista Esprit, representa um pouco o início dessa virada discursiva. E a gente vive hoje, isso me parece muito importante, uma virada ontológica, onde o pensamento ameríndico, ou seja, onde os bororos, os bororó, aí de cima de Campo Grande, onde os Guaralhia, Caiová, Nibirá, onde toda uma experiência do Planalto Central, dos grupos G, é extremamente marcante, e os amazonistas, não me deixariam mentir, que é inúmeras etnias, nós temos mais de 200 etnias e línguas, vivas, ainda vivas, no Brasil. A comparação é infeliz, mas ela serve para quem é de humanas, são os nossos gregos, é como se a gente encontrasse um grego homérico com uma sabedoria e uma experiência imemorial. Cada idoso indígena que morreu nessa pandemia por descuido, por genocídio governamental, é uma biblioteca viva, e é como se a gente encontrasse alguém falando coisas de outro tempo, do tempo que os homens e os animais eram a mesma coisa, conversavam entre si. Então, essa experiência é riquíssima, e que é uma experiência, se vocês quiserem, mental também, psíquica também, mas é uma experiência cultural, uma experiência social, e é uma experiência, hoje, que tem sido tematizada na filosofia, na ciência, nas discussões sobre história da ciência, estudos de ciência, e na etnologia, como a virada ontológica, onde alguns pensadores brasileiros têm um papel muito importante. o Museu Nacional, tem um papel importante, a USP, a Unicamp, Florianópolis, São Carlos, são universidades que têm um papel de vanguarda entre os amazonistas, e não só os índios, como os brancos, que tentam encontrar os índios, e nós, imagino que a universidade de vocês esteja dedicada a isso, temos tido cuidado e a preocupação exatamente em receber o negro, o preto, o escravizado, e receber também o indígena, o povo originário, dentro da universidade. A presença deles na antropologia no Museu Nacional tem sido fantástica, é revolucionária, é impressionante, e a gente já rumo para uma antropologia reversa, ou seja, para indígenas contando como é que eles veem o mundo dos brancos para indígenas, e quiçá em idiomas indígenas. Bom, estamos falando, então, do encontro das culturas, estamos falando também da invasão branca, que hoje continua se expressando na questão de neonazistas burlarem a Constituição e continuarem tomando a terra indígena de direito, e estamos falando de uma virada ontológica, ou seja, de uma transformação do pensamento, da maneira de pensar e de construir a própria filosofia, que é marcada por esse pensamento outro, o pensamento do outro, onde vocês já veem o pensamento indígena, ameríndio, com uma certa vanguarda, especialmente a Amazônia, mas, já mencionei o G, do Planalto Central, mas, sem dúvida, a Oceania tem um papel importante, a África tem um papel importante, a Sibéria tem um papel importante, os povos mais ao norte, Inuit, etc., tem um papel desse livro. Então, estamos falando de ameríndios, mas é um pouco um ícone para essa abertura à alteridade, que vai se dar de uma outra maneira, ou seja, de um orientalismo exótico, tecnologicamente frio, que olhava para o chinês, o Leibniz, que é um cara, o Leibniz é um cara que a gente deve ver, é um cara legal, mas o Leibniz olhava para o chinês e queria saber se eles tinham aritmética. O problema era saber se já tinham ou tinham uma aritmética melhor do que a nossa. Então, esse tecnologicamente frio, esse outro que é derrotado por um pensamento técnico, acabou, e não é à toa, no dia em que a nossa técnica destruiu o planeta e que os nossos pequenos celulares e shoppings e plásticos se tornam inviáveis à vida a partir daqui a 50 anos. Então, nesse colapso, a gente se abre para uma metafísica ameríndia que já vem sendo pensada pela antropologia brasileira a partir dos anos 70 e 50. Aí vou fazer uma pequena inflexão para dizer que há uma obra do Levi-Strauss que abre para o mitologista que é o pensamento selvagem, que é a ideia de que há um pensamento selvagem, mas ele é outro, mas não é outro. Ele é, como o título da obra diz, que é o nome de uma florzinha que se chama panseia selvagem, ela pode ser cultivada ou ela pode ser selvagem. Então, quer dizer, o pensamento é algo que pode ser cultivado e aquecido e vai dar em uma espécie de engenharia tecnológica que hoje está em questão. E o pensamento pode ser bricolér, improvisador, pode ser um pensamento voltado para o mundo da vida diretamente, que é essa floresta. talvez muitos não saibam, mas a floresta amazônica não é puristina, ela foi fabricada, criada em 2 mil anos de presença humana e indígena ameríndia. Ela é um jardim. Quando o Davi Kopenawa diz que esse é o nosso jardim, é o Jardim Jomama, ele não está brincando. Realmente, é uma experiência milenar que está em jogo na própria floresta amazônica, sendo destruída por umas pessoas toscas querendo jogar mercúrio e tirar ouro da terra. Bom, nesse panorama, eu estou apontando para uma nuvem de problemas aí que eu já andei percorrendo, que é preciso fazer curso de pensar, e eu não sou a melhor pessoa para isso, muitos estão estudando isso com muito afio, mas tem um tópico que eu estudei que eu quero mencionar, é que o pensamento selvagem é essa obra para falar do pensamento, não mais nessa chave leibniziana de se medir com o chinês para saber se ele é menos ou mais, ou na chave jesuíta, que encontravam nas missões os guaranis ou mesmo os tupis do litoral e juravam que eles eram a tribo perdida de Israel, ou seja, eles tinham que ser alguém que eles já conheciam, cujo pensamento estava submetido à racionalidade hebraica e que, portanto, já estava, de certo modo, domesticado pelo homem branco, colonizador e invador. Então, fora dessa chave, parece que o pensamento selvagem abre para um respeito filosófico, teórico, para com a experiência de pensar. E o pensar envolve sensação, sentimento, corporeidade, arte, mito, sonho e tudo aquilo e tudo aquilo que a gente entenderia dentro da psicologia. Uma psicologia, claro, que não se baseia na ideia de indivíduo, até porque o surgimento da psicologia clínica no início dos 20 é marcado pela ideia de que você tem indivíduo em sociedade, indivíduo em coletividade. Essa caricatura individual é estadunidense e comportamental. Bom, então, eu quero assinalar que a recepção do pensamento selvagem marca muito o que a gente chama de pós-estruturalismo. Deleuze irá receber com um entusiasmo muito grande e é fácil mostrar que vários trabalhos dele culminam no Lógica de Sentido, são marcados por esse projeto. Foucault vai saudar tanto a psicanálise quanto a etnologia do Lévi-Strauss como os únicos discursos que desfazem o homem, que não acreditam na ideia de homem, que desfazem essa tapeçaria feita de dia como a mulher do Ulisses. Michel Serre, num comentário interminável no Hermes sobre a gostosa geometria, aponta para a importância do mito e o Lyotard, quando fala que os índios não colhem flores, não vou ter tempo de tematizar isso, está acenando e ele vai retomar isso depois no pós-moderno para o estatuto da narrativa indígena como fundamental, como outro das grandes narrativas modernistas. Somente Derrida, que junto com uma aliança com a hermenêutica, vai levantar uma constância sobre escrita, implicar com o Lévi-Strauss e se lançar num projeto, num projeto da primeira desconstrução, que, ao meu ver, não deu muito certo, tanto é que ele abandonou, que é esse projeto de opor o oral ao escrito, em favor do escrito, denunciando o oral como um preconceito filosófico, falogocêntico. É uma questão interessante, não há tempo de pensar, com inúmeras ressonâncias psicanalíticas, muito da leitura que o Derrida fala do Lacan é animada por isso, e o debate de Derrida e Lacan, na verdade, é uma briga, uma briga subterrânea, é marcada por isso também. Então, sem me alongar mais, na introdução, estamos falando disso, de uma relação da escrita com o Mito, e há um personagem-chave que é o Jean-Pierre Vernon, são os helenistas do Vernon, que não só vão se aliar ao Lévi-Strauss, como vão retomar a questão do pensamento branco, do pensamento ocidental, judaico-cristão, do milagre grego. Isso hoje é retomado por essa altura. Se faz algum sentido do que estou falando, acho que é uma introdução, a pertinência de uma discussão sobre o pensamento que continua viva, com a virada otológica que está mais viva do que nunca, mas que não começa agora, não começa no debate animismo, totemismo reaberto, pelos amazonistas e oceanistas e pela Marilyn Stratton, mas começa, me parece, com a estrutura do Lévi-Strauss, sobretudo, essa estranha inflexão da estrutura no mico. Alguns supõem que há uma virada, a mitologia que há uma virada. São quatro volumes exaustivos, ele percorre o mico, começa aí, em Rondonópolis, começa com os bororó, com os bororos, e a questão do desenhador de pássaros, e vai tentar mostrar que ele pode usar o desenhador de pássaros como uma estrutura que permite a pensar, permite a caminhar nos mitos até a América do Norte, até quase o Alasca, e pensar uma transformação mítica, nuvens de funções transformadoras de mitos, que se organizam de uma certa maneira. Essa organização parte do cruz, do cozido, de um movimento de aquecimento original, de cozinhar, mas, sobretudo, parte desse movimento de subir aos céus para pegar os ovos de arara. E, para quem conhece um pouco da psicanálise, é evidente que isso conversa, claro, com o debate sobre mitos do século XX, com Vladimir Propp, com o Greimas, mas conversa muito com o Freud, com a ideia de uma fantasia originária, com a ideia de uma fantasia fundamental, da reconstrução de uma fantasia fundamental, que já estava na antropologia estrutural do Lemos Trousse, com a questão da torção topológica do Mir e as fórmulas míticas fundamentais, a reversão fundamental, a chamada fórmula canônica do Mir, que é retomada na mitologia. Bom, complica um pouco fazer as pontes Lacan-Lemos Trousse, eu adoraria, é uma área de pesquisa belíssima, mas vou prosseguir, vou fazer agora uma espécie de tour de force, queria ser ajudado agora pela nossa DJ, pesquisadora e DJ Tamires, vou já botar o som na caixa e passar o primeiro bloco de slides, vou falar um pouco sobre o clima, a questão do pensamento indígena, ameríndio, e da experiência meu, seguinte, próximo Tamires, próximo, então vou falar do antropoceno, próximo, que como vocês devem saber, um dos momentos aparece nesse artigo, de onde eu modifiquei essa imagem, que são os safe operating spaces, até meados, até o início dos anos 2000, vigora uma coisa chamada negacionismo, negacionismo vem do negar o holocausto, de dois historiadores franceses de direita, neonazistas, que negam o holocausto, dizem que não há prova suficiente para dizer que tinha câmara de gás, blá, 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 e esse termo ganha força quando se percebe que é um grande negócio na ciência você se estudar clima e ser pago por um laboratório, pela Petrobras, por uma empresa de petróleo, para publicar artigos que você conclui que não sabe direito se realmente os combustíveis fósseis atrapalham o clima ou não, que é preciso mais estudos e você adia as conclusões. Isso é que significa negacionismo. Agora tem sido usado por Covid, por motivos óbvios, até porque o Covid é do antropoceno, é um efeito do antropoceno, mas o negacionismo se aplica, então, a essa lâmina que eu estou mostrando. Esse artigo pertence a uma série durante dois anos, 2007, 2008 até 2009, Science Nature, os periódicos com o maior fator de impacto no planeta, passam a publicar, dão voz a membros do IPCC, que acabou de publicar na semana passada o seu relatório bombacho, que diz que o planeta acaba de se tornar milhado em 50 anos. Então, que a gente já sabia, mas a gente tivera coragem de dizer. Bom, esses artigos, esse artigo de 2007, são assinados por mais de 40 pesquisadores, o IPCC é um órgão que começa improvisado, porque as próprias universidades não favorecem essa pesquisa, porque elas são pagas pela indústria do petróleo, pelo agronegócio, por projetos econômicos de produzir plástico, de jogar lixo no ambiente, pela indústria química, pela indústria farmacêutica, do inútil, do idiota, e não da saúde. Então, esses caras tiram no horário, no tempo livre, dentro das universidades, para fazer pesquisa com o clima. Depois, se tornam tão importantes que hoje você tem um peso muito grande e o IPCC se tornou algo oficial dentro de cada núcleo de pesquisa, laboratório, etc. Isso aqui é publicado, eu vou muito rapidamente falar, mas você tem cada área dessa, o vermelho é o que já foi destruído, quer dizer, que não tem mais maneira de voltar e que a progressão é imprevisível. Então, a perda da biodiversidade é um aspecto. Outro é essa tolice, esse FDAPA que a gente vê no jornal de fertilizante. Bolsonaro foi comprar fertilizante do Putin, não sei quem fertiliza mais e melhor o pensamento do outro, se é que vocês conhecem fertilizante natural. O fato é que não há um problema de fertilizante, ao contrário, há excesso de fertilizante, o que há é má prática em uma indústria de fertilizante que altera o ciclo do nitrogênio e do fósforo, corre para o mar e produz a acidificação dos rios e dos oceanos e proliferação de algas com o branqueamento dos corais, o aquecimento do oceano e uma apilação das correntes climáticas. Então, fertilizante não é uma coisa legal, ele é bandido como o transgênico, como o financiamento do transgênico, como a destruição das abelhas pelo transgênico, como a plantation gigantesca do Planalto Central, etc. Bom, não estou aqui para discutir isso, todo mundo que lê três jornais sabe que é assim, não precisa falar. O fato é que a gente tem vetores aqui e eu gostaria de mencionar essa minha seta aqui, porque esse setor, a poluição química em 2007, quando o artigo foi publicado, não estava mapeada. Ela foi mapeada ano passado e a gente tem também o rompimento dessa área verde. Estamos também numa área, é óbvio, de poluição química desenfreada. Eu vou mostrar o slide da água, que é um relatório também recente, que mostra que a água que a gente bebe é lixo e que a privatização da água, obviamente, é um erro, mas a gente precisa cobrar agora da iniciativa privada uma água mais decente. A pecuária e a sua fermentação, isso, o mapa da água. Só volta um minuto, só para fechar o raciocínio. Isso, a pecuária e a fermentação digestiva, as megagranjas, aviárias e suínas que produzem as zoonotes, o Covid é isso, o Covid vem daí, das megagranjas asiáticas, a nossa maneira de produzir carne de porco para meio de água, ela produz zoonotes porque esses animais entram em contato com as migrações aviárias do planeta e ficam ciclando vírus respiratórios, todos produzem o SARG, o pulmão de choque, então não tem saída, e a questão do plantation seno, das grandes plantações de soja, algodão, etc., e erosão das espécies. Então, aqui a gente tem uma catástrofe que não é anunciada, já dura 40, 50 anos, eu conheci ainda um Mato Grosso do Sul que não tinha o plantation seno, conheci isso quando o garoto foi criado aí, e a destruição das florestas que hoje prossegue na Amazônia de maneira muito forte, e onde é que entra aqui o indígena? Veja só, há todo um perigo aqui de a gente supor que o indígena é só uma ferramenta para o branco não destruir o planeta, isso é um equívoco, a minha perspectiva é exatamente o contrário, como diz o Eduardo de Castro, não se trata de transformar o pobre, o índio em pobre, mas de transformar o pobre em índio, ou seja, é preciso que a gente aprenda alguma coisa com o pensamento indígena, e que a gente perca esse orgulho, essa impáfia da tecnologia, sobretudo tecnológico, o hoax, o boato tecnológico, tudo que é novo é melhor, tudo que é novo na verdade é um parangolé, uma parafernália técnica para você gastar mais dinheiro sem avaliar se aquilo te interessa, é útil ou não. A prova disso é evidente, é que o sistema nervoso central do envelhecimento são incompatíveis com a parafernália tecnológica que se desenvolveu, ou seja, o idoso não consegue usar, não precisa usar, eu acho até que, embora a acessibilidade seja decisiva, é importante, eu apresento isso como uma contraprova de que o paraíso tecnológico é feito por um homem branco, jovem, rico, dominador, para aquelas pessoas do Podemos que são heróis que vão salvar a Ucrânia e a rigor pretendem explorar a refugiada. Próximo. O mapa da água saiu recentemente e a gente tem o mapeamento das principais capitais e cidades grandes do país, muitas delas vermelhas, quer dizer, com cancerígenos. Eu não me admiro que as UTIs neonatais tenham se desenvolvido tanto no mundo e no país. Eu nunca conheço tanta criança com defeito, tanta criança com neurodiversidade, dano no sistema nervoso central, pré-termo, gravidezes problemáticas, em suma, toda sorte de câncer e intoxicação possível, até porque ninguém pode tomar água mineral ou pagar água mineral e até porque você não pode também confiar na água mineral porque tem água mineral pirata. Como diz o ditado que rola no Twitter, a empresa de água mineral não fabrica água, fabrica garrafa de plástico. O fato é que se você viajar para o interior da Alemanha, meia dúzia de cidades aleatoriamente, você vai encontrar a prefeitura dizendo olha aqui o mapa da nossa água, nós nos orgulhamos que a nossa água é melhor que a água mineral. No interior da Alemanha, o cara disputa que a água da torneira dele é melhor que a água mineral. A gente está longe de isso olhando para esse mapa. Próximo. aqui, só para lembrar, não vou me alongar, mas que 90%, 80% do planeta, o alimento chega à sua mesa não por mega empresas doado, mas por famílias. A agricultura familiar é responsável no mundo inteiro por 80% dos alimentos e pelas estratégias de desenvolvimento ambiental sustentável. Então, tudo passa por esse setor produtivo que é muito pouco valorizado e que escondem seus dados sobre ele. Próximo. O relatório do IPCC que acabou de sair. Próximo. Por favor, Tamir, seguimos. E ele está nesse nexo. Isso foi na manifestação quando entrou o Trump, esse garotinho, possivelmente a mãe escreveu para ele, deve ser uma cientista, o que a gente quer? Ciência baseada em evidência e quando a gente vai querer isso depois de passar para o peer review, quer dizer, revisão por parte. Então, o procedimento de periódico que a gente adota, felizmente, aqui no Brasil. Próximo. A última frase do relatório, o relatório tem 300 e tantos artigos baseados em evidência com revisão, etc. Mas a última frase diz assim, a evidência científica é inequívoca. A mudança climática é uma ameaça ao bem-estar humano e saúde do planeta. Bem-estar humano e saúde do planeta. Qualquer atraso mantido para a ação global coordenada vai perder uma janela que está se fechando rapidamente para um futuro seguro em que possamos viver. O que isso significa? Que as informações climáticas são aleatórias e, assim, para o, como diz o Nelson Rodrigues, para o idiota da objetividade ou para o sobrenatural de Almeida que possa estar me ouvindo, eu lembro o seguinte, o aquecimento global não é que vai ficar tudo quente, ao contrário, alguns lugares vão ficar muito frios e gelados. O aquecimento global significa uma transição do quente para o frio imprevisível e os fenômenos que a gente está vendo. Vai ter tempestades de raios intermináveis, que nem o fim de ficção científica, a acomodação das placas tectônicas já mudou, então a gente está tendo muito terremoto, muito vulcão, vai ter muito mais e o mar vai subir, esperava-se 30 centímetros nos próximos anos, já está se esperando um metro, mas a rigor pode aumentar 15 metros ao longo do inceto. Essas transformações são todas medidas na base daquele gráfico. Ele não fala da saúde, que é uma área de pesquisa em que eu atuo, e da saúde mental, que é outra área que eu atuo. Não fala da solastalgia, quer dizer, os sentimentos psíquicos de sofrimento pela transformação climática, uma instabilidade climática e uma falta de previsibilidade no sentido de você perder as estações do ano, perder a chegada de Dionísios, perder a chegada da primavera, perder a chegada do sol, significa uma total insegurança afetiva. Próximo. Não tem planeta B, não tem lado B, não tem outro planeta. Essa pretensão ridícula de sair do planeta ou fazer mineração interestelar é jogar mais lixo em volta. Próximo. E, last but not least, inúmeras situações onde você tem a pulverização na Justiça Federal acompanhando os agrotóxicos e áreas indígenas em Mato Grosso do Sul. Essa maldade absoluta é que é jogar em populações civis, é uma guerra química, substâncias químicas que, na prescrição e no rótulo, dizem que tem que estar a um hectare de distância das pessoas. Então, um aviãozinho tentando expulsar os guaranis buscando a terra sem mal. Então, vamos falar agora disso, dessa paixão, desse profetismo, dessa luta, desse povo tão forte, que são os tupis guaranis, os guaranis, os terenas, os borôs, que estão às voltas para o próximo. Próximo. Bom, eu vou chegar aí, Tamir, a nossa querida BJ, vou pedir para a gente sair um pouquinho disso, eu volto a falar. Eu já estou com medo de perder o meu timing, porque é um percurso longo e o valor está no percurso. Então, retorno agora para o nosso assunto, ou melhor, entro nele de uma maneira melhor. Tentei justificar que o pensamento, a virada ontológica e o pensamento indígena passam por uma outra maneira de viver. Sem dúvida, viver de um modo mais simples, mais autêntico e viver criticamente em relação à tecnologia. Não se trata de criar um time de tecnofílicos contra tecnofóbicos, mas de usar melhor e não ser prisioneiro desse mundo de imagens e desse mundo digital do tablet que nos capturou de uma maneira terrível. Então, quero falar um pouco sobre isso. E eu acho que tocar nisso é tocar na linguagem, na oralidade, que é uma experiência clínica, para quem clínica com o mental, é uma experiência clínica em mente, e falar também da imagem e dos sentidos. São aspectos que tocam o sonho, que passam por um sonho. Eu vou deixar a imagem para a parte seguinte, em que eu vou falar um pouco da interpretação dos sonhos. Começo pelo mitologista, então, começo pelo mais perto da gente. Já vimos que é a questão do pensamento anerídeo. Agora, curiosamente, é um trabalho em que há um caminho, há uma passagem de mitos a outros mitos. A intenção, o motivo não é exaustivo, mas é seguir uma hipótese que me parece muito rica do ponto de vista tanto para a psicanálise quanto para a filosofia. A hipótese da Unistúcia é de que os mitos conversam entre si. Então, nos mitos, tem uma experiência que não é de sujeito, que não é de sujeito cartesiano, não é nem mesmo dos projetos de subjetivação. Você vê que o mito toca no grande debate antropológico sobre pessoa, o que é uma categoria de pessoa, o que é uma pessoa individual, o que é uma pessoa inteira, o que é uma síntese, o que é um eu, o que é um ego, em suma. E, nesse sentido, o que é o pensamento, o que é o sentimento, o que é a integração corporal. Mas a ideia de que os mitos conversam entre si e mais de que os mitos colocam questões ou respondem a questões que não foram necessariamente perguntadas, você talvez precise buscar a pergunta, ou seja, nesse sentido, um avesso do pensamento do engenheiro e uma questão teleológica muito importante, porque muito do tema da teoleologia que vai explodir no século XIX com a ideia de liberdade, que vai dar todo tipo de polícia liberalista, ou ideia de liberdade, ou determinismo, que também vai dar todo tipo de tolice, de materialismo determinista tosco, essa tensão que atravessa o XIX, na verdade, ela é herdada pelo XVI e pelo XVII pelo projeto moderno. Quando deixamos de ser não modernos e nos assumimos como modernos, a Renascença e o Univismo é marcada por isso, por uma leitura do Aristóteles em que a finalidade é o problema. Então, a teoleologia é o problema. Seja a questão da teodiceia labinitiana, e aí o Spinoza é um personagem à parte maravilhoso, mas seja a teodiceia labinitiana, seja o pensamento tomista, com toda a sua violência tomista, sua arrogância tomista, me dá até arrepio pensar no Opus B, uma atitude nociva para a humanidade, então esse pensamento intolerante, duro, ele foi sendo de certo modo transformado, você tem paratonistas geniais que não são tomistas, Dunsport, Soares, etc. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero assinalar que a ideia de finalidade marca muito esse problema do pensamento e, sem dúvida, é o nosso Kant, é a terceira crítica do Kant, que você tem o apogeu dessa discussão de uma finalidade sem fim, dos níveis reflexivos, colocar uma finalidade sem fim e a experiência de olhar para a arte, para o belo e para o sublime, olhar para o nascimento, o nascimento de uma criança, para um corpo que surge como uma ilusão de finalidade. O Kant diz que há uma tendência do pensamento a ver aí de Deus ou uma totalidade, isso é um equívoco, mas é um equívoco que precisa ser pensado. Por que isso se dá assim? Então, aí teve um nó e aonde o campo médico, biomédico, o campo mental, a psicanálise vai ter um papel aí, porque a herança desse projeto da terceira crítica, esse debate se dá em torno do vitalismo, seja o vitalismo médico que funda a clínica médica, a bela clínica médica, como a apropriação sroidiana a partir da ideia do sonho do inconsciente. Bom, estou saindo do tema mitologia, a tentação de contar o mito é muito grande, mas é difícil, os mitos são tão belos e é uma injustiça muito grande, contar mal uma história que não pertence ao meu povo e que você meramente é mais um admirador do que alguém capaz de contar. Mas como não ver a beleza, por exemplo, num mito no Ibiá, se não me engano, é o mito 13, é o mitologia que é numerado, então você tem uma numeração de mitos, o primeiro volume vai até 200 e poucos mitos, com suas variantes, eu acho que é o mito 13, logo no início do clínico do Ibiá, em que aparece um mito do Ibiá, em que um herói cultural, na verdade, um ogro canibal, flecha um animal, que ele acha que é um coati, mas a rigura é o sol, é o sol que está escondido de uma área, e o sol malandro faz cocô, faz muito cocô, e depois cai, finge que morreu. o herói vai lá, pega um cocô, pega o fogo, e é um mito da origem do fogo, portanto, e guarda num seixo, e segue a sua passada de coatis, e chega e leva para os filhos, não só os coatis, como um animal especial, um super coati que ele teria assassinado. O fato é que, quando ele segue na caçada, o sol sai e bota uma pedra no lugar. E isso é fundamental, porque, aparentemente, é uma narrativa sobre o engano, o engano do caçador, um tema mítico importante, retrabalhado na segunda parte da mitologia, mas a rigor tem muito mais coisas, tem uma série de questões muito interessantes, há transformações, há objetos, há fantasmas, há inúmeros problemas com essa pedra que é colocada, com essa pedra que é carregada. Para dar um exemplo de como um pequeno fragmento de narrativa, e aí lembrar também que esse mito aparece a versões dele, há outras versões desse mesmo mito, e coloca para a gente o próprio problema do que é o pensamento, o que é a versão, o que é a narrativa, à medida que a gente conta histórias muito parecidas, à medida que a nossa ilusão subjetiva ou orgulhosa individual e ocidental de criador ou de autor, a ideia kantiana do gênio, ela é muito estranha para uma sociedade oral, selvagem, primitiva, e aí faço o reparo, selvagem e primitiva é bacana, não é ruim, aliás, é maravilhoso, porque está no sentido de originário, de fundamental, de criador de tudo. não vou discutir aqui o originário no pensamento alemão, nem o Heidegger, nem nos discursos sobre o mito, quero só assinalar que eu falo provocantemente desse aspecto primitivo, belíssimo, que está em jogo no pensamento selvagem. Vamos lá. Para fazer justiça a qualquer narrativa da mitologia, a gente precisaria primeiro olhar para o fato de que em um autor a ideia de estrutura é muito marcante, então a ideia passa por uma narrativa que é feita com palavras, que nos oferece figuras, imagens, cenas, e aonde, digamos assim, toda uma tradição buscou arqueologia, buscou se o mito falava a verdade sobre o lugar ou a pessoa, se o mito era só uma história sobre animais, vocês sabem que as fábulas de Exopo, fábula é uma má tradição, são os mitos, e é um pequeno conjunto de narrativas entre dezenas que você tem na Grécia mais tardia, a Grécia Alexandrina, relacionado com esse tema do livro, mas ele está presente na tragédia grego, ele está presente sem dúvida na epopeia, ele é um elemento central na epopeia, no Homero, no livro de Odisseia, na teogonia do Exílio, e ele é muito importante no panorama sírio-mesopotâmico, ou seja, o conjunto de textos veterotestamentários, a chamada Bíblia, Velho Testamento da Bíblia, escrito em um certo hebraico, em mais de um idioma semita, ela é um conjunto, um aparato de mitos que se organiza já como epopeia, como narrativa poética, e como narrativa dita sapiencial, mas que é um projeto profético, que é um tipo de narrativa profética que não é exclusividade dos hebreus. Então, assinalar que a gente tem um campo, um universo enorme de construções líticas que muitos autores estão estudando ao longo do século XX, chama a atenção então para a pegada indo-europeia, quer dizer, Jorge do Mezir e Emilio Vandellis, que são dois estruturalistas no dizer do Lévi-Strauss, são os únicos estruturalistas que ele reconhece, além do amigo dele, o Roman Jacobson, o linguista. Então, assinalar que estamos falando de transformações de linguagem e imagem em torno de uma ideia de estrutura que é transformadora das ciências sociais e que, digamos assim, no caso do Mezir e Emilio Vandellis, segue uma trajetória indo-europeia, que se eles fizerem uma diagonal que vai da Índia à Escandinávia e à Irlanda, é esse caminho desses povos que é feito por esse caminho dessas línguas, essas línguas são trilháveis nesse caminho, umas línguas das outras, trocando com as outras, e um conjunto de histórias de mitos que foi estudado aí. Então, não é à toa que o livro se encontra em outro eixo, um eixo que começa em Rondonópolis e acaba no Alasca, se eles querem ou nos grandes lagos, e que pretende dar conta de um outro eixo, um sul-norte, mas que tem o valor de jamais ter se encontrado com esse. Ou melhor digo, se encontrou sim, mas a posteriori, quer dizer, esses mitos são versões de etnógrafos já pós-colombianos, pós-invasão hispânica-portuguesa, contudo, francês-holandeiro. Mas, contudo, são mitos que guardam a frescura e a força dessa experiência e ficaram sendo retrabalhados ao longo desses 500 anos de contato. Observe que o Léon Spence não quer tratar das sociedades tecnologicamente quentes, então ele não fala dos aztecas, dos maias nem dos incas, ele não está interessado nos códexes, embora vocês saibam que os códexes, especialmente os pais dos dominicanos, se dedicaram a destruir os códexes, queimá-los todos, porque era uma obra do diabo. O fato é que o Léon Spence não está interessado na escrita nem no estado do mito aquecido, ele está interessado em uma outra coisa que passa exatamente por esse estado de permanente devido e transformação, contato dos mitos, que permite a ele estudar a função. Para quem conhece o Lacan, a função paterna vem daí. Então, estudar a ideia de função, que a função é um operador matemático, de teorias de conjunto, que exatamente permite fazer uma transição do contínuo para o discreto, do discreto de volta para o contínuo, e permite, em suma, pensar certos enunciados no estado de devido. Ora, esse caminho em torno do mito que estou descrevendo aqui rompe com a história das religiões, vem à mente, por exemplo, o Mercé Eliade, personagem controverso, personagem complexo, grande eludito, quis fazer uma história comum das religiões, encontrar um projeto, estaria à margem desses autores que falei, mas, de certo modo, conversa com esse campo. E, no caso do Ilustre, trouxe a própria complexidade da noção de área cultural na etnologia. Embora ele parta dela e a utilize, ele faz um procedimento metodológico com o mito que desobedece um pouco os princípios da área cultural por motivos justificados por ele. O fato é que a gente tem aqui um campo em que o mito não é mais só uma história, mas é alguma coisa que está ligada ao rito, à música, está ligada também ao silêncio e ao ruído. Então, o mito tem um estatuto muito especial, ele é uma prática muito especial, ele é um pensamento em um estado muito peculiar. E, nesse sentido, ele é parente do sonho ou ele guarda uma certa relação com o sonho. Não vou me deter mais nisso, acho que a gente pode voltar no final, na última palavra sobre isso, até porque tem pouco tempo agora para... o tempo que ele propôs para abordar a interpretação do sonho. Então, vamos fazer um recuo aqui, agora, saindo do mitologico. Eu disse que são quatro volumes, do cruzido, do mel às cinzas, a origem das maneiras à mesa, o homem nu. E alguns especialistas, Eduardo Nunes Castro, um deles, o de Escolar também, dizem que há oito volumes, quer dizer que o segmento da obra efetivamente é uma espécie de continuidade do mitologico, embora os muitos não estejam mais numerados. E isso é muito claro na Via das Máscaras, na história de Nunes, que são feitos com setores de pesquisa do mitologismo. Eu estou passando um laboratório com muitos antropólogos, quase 30 anos, percorrendo esses livros e prestando atenção no que os nossos amigos indígenas, que, infelizmente, ainda são tratados por búbrios, por ignorantes, por gente suja, por um indigo, por bêbado, por preguiçoso, dentro de uma lógica lamentável. então, esses personagens tão filósofos, tão importantes, marcam a mitologia, e a gente agora volta, recompor, num autor que o próprio Aristóteles reconhece que terá influência na reflexão dele sobre o livro. é exatamente o Freud, e eu diria que é a interpretação de sonhos a obra fundamental, não só para o mito, é uma obra fundamental para a psicanálise. Aí faço aqui um parêntese, ela é uma obra fundadora, uma obra inaugural, ela está naquela trilogia que Lacan e outros valorizam muito como a fundação da psicanálise, junto com o livro sobre o Schist, as formações do inconsciente. é uma, antecede os primeiros casos clínicos publicados, ela é uma obra centrada no sonho e que me parece que foi deixando de ser lida. E, em primeiro lugar, a gente viveu com o pensamento francês, uma vibração que foi muito positiva, me parece, dentro da psicanálise, a influência de Lacan no sentido de retornar ao Freud, de reler o Freud e reler a própria psicanálise. O Lacan é mais uma releitura da psicanálise do que do Freud, na minha opinião. Basta ver que os primeiros dez, onze seminários, até o nove, claramente, os seminários são comentários a textos da tradição psicanalítica, publicados no Psychoanalytical Quarterly ou no International Journal of Psychoanálise, muito mais do que textos do Freud. Bom, ou melhor dito, os textos do Freud estão no horizonte desses comentários. Mas, seja como for, posso estar errado também, a interpretação de sonhos a partir do Lacan foi menos lida, o Lacan dá menos valor a ela, ele exige uma construção da injeção de Irma, que permite a animatória do sujeito do eu, mas a interpretação de sonhos acabou um pouco banalizada. Eu acho que há uma perda aí. Assim como na etnologia, muita coisa da moda contemporânea, muita ferramenta, nos afasta da mitologia que a gente deveria, me parece, retomá-la. Eu não sou antropólogo de campo, não posso dar opinião, mas é uma leitura talvez filosófica, mas eu tiro muita coisa da mitologia que me ajuda a ler etnografias de campo contemporâneo. No caso da psicanálise, então, eu acho que é um texto de certo modo esquecido, que pode ser relido, e quando eu estudei psicanálise lá no início, final de 70, início dos anos 80, um pouco a regra era leia o último capítulo, o último capítulo é metapsicologia. Os outros não são muito importantes, não. Você lê depois, eu leio se você tiver tempo. Agora tem que saber de qual é o último capítulo. Eu acho que essa é uma má regra de leitura, eu vou propor uma outra. leiam o penúltimo, leiam o capítulo que fala do trabalho do solo. Ele é absolutamente central. E talvez não leiam só ele, leiam o primeiro capítulo, que geralmente é tido como uma revisão, e uma revisão, digamos, fora de moda, mas ele tem a chave para a gente entender o que a psicanálise tem de psiquiatria, tem muito, o que a psicanálise conversa com as teorias da embriaguez, da loucura, da intoxicação, que é um debate que marca o sonho, marca a obra do Féder, a teoria do sonho do Féder, e depois a briga do Féder com o Freud, nos anos 20, final dos anos 20, e, sobretudo, a questão que nos é muito cara, que é do xamanismo, dos estados alterados da consciência, das drogas, hoje uma psicofarmacologia do LSD, em suma, várias questões relacionadas com os sonhos decisivos que passam por um estado de intoxicação, que o primeiro capítulo se dedica detalhadamente. Bom, a interpretação de sonhos, ela é, se eu posso resumi-la, ela é uma teoria da afecção, quando o corpo é afetado, mas o corpo não é puramente afetado, como a sensibilidade transcendental do Kant, há uma espontaneidade, como no Kant, que não é mais sensibilidade, já é pensamento. Então, o corpo é pensamento, insisto em que ele é afetado, mas ele traduz. Então, com o que sonham os patos e marrecos, sonham com o milho. Você sonha com uma cachoeira porque você está com a bexiga cheia, quer ir no banheiro mijar, por aí afora. Todos esses exemplos banais da cultura com os quais o Freud começa no livro marcam exatamente essa ideia de que não tem nada que seja sonhado que não esteja no corpo, que não seja uma tradução corporal. E aí a coisa começa a ficar interessante, porque é um pensador, ou melhor, é alguém clinicamente centrado, mas numa experiência clínica totalmente estranha, a clínica da Escola de Paris, porque ele vai engendrar uma semiologia do sonho. E essa semiologia está marcada pela proximidade de corpo, imagem e palavra. Daí vem, vejam que eu estou resumindo, estou andando a 100 km por hora no livro, daí vem a fórmula central de que todo sonho é um rebus, todo sonho é uma palavra cruzada, um trocadilho, uma brincadeira que concentra, que condensa imagens como rebus. Agora, essa prática, portanto, e isso é muito importante, ela também diz respeito a alguma coisa que é uma resposta que você não tem a pergunta. Lembrou-se o programa Levy-Straussiano com o mito, no sentido de que ela só se torna a pergunta quando o sonho é enigmático, quando ele te interpela radicalmente. Bom, aí a gente toca na conexão, que não vai dar tempo, mas deveria ser tratado aqui, na conexão da antropologia com a psicanálise, há inúmeros caminhos. eu continuo achando que o interlocutor mais importante da psicologia e da psicanálise é a antropologia social. Infelizmente, as pessoas não praticam isso, não entendem assim. E me parece que o gancho, esse é o caminho do Freud, com certeza, para a fundação da psicanálise, ele é um leitor do Durkheim, ele é um leitor da arqueologia, mas quero chamar a atenção para a bansia, para as práticas de adivinhação. Então, o sonho do faraó, quando José interpreta o sonho do faraó na escritura antiga, o que ele está fazendo, ele está prevendo o futuro, mas através de um passado que não é exatamente o passado, é do sonho, da criação, da construção do sonho. Há uma orientação do passado ao futuro que o Freud acha importante, e me parece decisivo pegar esse aspecto. Por quê? A interpretação do sonho começa dizendo, olha, nós não somos os caras da mancia, nós não vamos fazer aqui como sempre se fez, adivinhar o futuro. A gente não vai fazer. A interpretação do sonho, para quem conhece, termina os últimos parágrafos para dizer, olha, eu disse que não ia fazer, mas fiz, fiz. A interpretação do sonho é uma adivinhação do futuro. Sabe o que ela faz? Ela adivinha o futuro porque ela diz qual é o desejo, e ao dizer qual é o desejo, ela realiza o futuro ou te convida a realizar o futuro dentro dessa realização do futuro que é o desejo. Então, a relação do desejo e o tempo é a mesma que a mancia e o tempo, mas a orientação é diferente, porque, de certo modo, você vai do futuro para o passado e vai do passado para o futuro. Claro que a chave aí é óbvia, é que o passado não existe, ele é construído, ele é criado. Ou seja, o trabalho analítico e o trabalho do sonho é esse, é criar. esse passado com essas regras de construção do passado. Você tem essa analogia muito clara na mitologia, ou seja, o mito só é compreensível com a estrutura social, com a sociologia, com o sistema de parentesco, com a língua, com o conjunto de problemas do qual ele provém e emana e com o qual ele conversa. Caso contrário, você não o compreende. Assim como um sonho só existe na sessão, em relação à sessão anterior, em relação à expectativa de uma sessão subsequente, em relação ao que tem sido trabalhado na análise, etc. E, em relação, isso é fundamental, a regra fundamental do trabalho do sonho é o resíduo, é o resíduo diurno, é a reconstrução de alguma coisa que supostamente foi fonte, foi construção do sonho. São essas experiências de memória corporal, de corpo-memória, de um corpo erótico que constrói sonho, ou seja, que é a fantasmada. Então, o corpo é uma memória sensível onde o lembrado e o atual se comunicam. Aí a gente tem um problema hermenêutico enorme que o Freud, digamos assim, anuncia e que vai ser tematizado no século XX por muitos autores. O estruturalismo terá uma leitura, os hermenêutas, o próprio Riquet vai ter outra, e é possível ter inúmeras leituras. O Lacan dribla a hermenêutica que vai por um outro caminho, embora esterilize muito, o Lacan esteriliza muita ideia de narrativa, com a ideia de um discurso estrutural, mas pouco importa. O fato é que esse é um campo legítimo, que é esse lembrado atual se comunicando como texto, porque alguma coisa aparece como texto. Chama a atenção que a gente lê melhor a interpretação dos sonhos quando a gente lê junto com o delírio e sonhos na gradiva de Janssen, que é um texto sobre sonho e delírio onde o personagem sonha e delira, e onde dentro do sonho e delírio do personagem, como uma misa na BIM, você tem de novo o problema do sonho que é a aparição da gradiva. Então, mostra muito claramente essa dimensão hermenêutica de você construir o texto, mas o texto não acaba em uma circularidade hermenêutica com o problema da cobra mordendo o próprio rabo e a necessidade, portanto, de um corte, de uma interrupção. Por último, eu diria que a chave ou tábua, ou léxico, ou dicionário dos sonhos, ela não existe no sentido de que o sonho é absolutamente singular, ele é criado nesse contexto, e aí aparece um problema de outra ordem, que uma vez criado, se ele deve ser mantido ou se ele deve ser destruído. Tem uma tradição anglo-saxã que acha que deve ser mantido, não são os psicanalistas do middle group, não estou me referindo a Fairbair, a Fairbair, nem a Winnicott, nem mesmo a Melanie Clarke, que não é no middle group, mas estou me referindo talvez mais a outros autores, que não vou entrar aqui agora. e tem uma outra tradição que acha que é o contrário, ele deve ser perdido, largado ou até destruído. Destruído é o Lacan, e esse é um pouco o trabalho que me parece negativo do Lacan em relação ao sonho, porque ele acaba destruindo uma tradição do sonho que ele tem, que ele pratica, mas que ele acaba não testemunhando em nome do discurso. É uma hipótese de trabalho. Mas o fato é que você vai ter outros autores, por exemplo, quem fala na construção do espaço analítico, por exemplo, não está muito interessado em manter esse sonho, digamos assim, essa construção do lexo ou as narrativas que estão em jogo nele. Problemas da teoria psicanalítica que eu não vou poder abordar aqui, vou apenas já buscando um fechamento e dizer uma coisa. A Karen Shiratori, que tem uma jovem antropóloga, cujo o mestrado dela foi sobre sonhos e psicanálise em antropologia amazônica, ela retorna vários autores e ela está preocupada exatamente em mostrar um panorama que é importante. A gente tem a explosão da postão do sonho, por exemplo, com a Bárbara Goulebski, estudiosa de Melanesia, de Austrália, você tem, a partir, sobretudo, Deleuze Gattari, você tem Tobinathan, pensando em uma nova interpretação de sonhos a partir do trabalho clínico na França e na África, em uma conexão que é muito cara ao Deleuze no antiédito, que é o Casal Ortiguer e os problemas do édito na África, você tem inúmeras outras iniciativas de pensar sonho, mas eu quero chamar a atenção que a Karen marca o fato de que os amazonistas, especialmente estadunidenses, que trabalharam com sonho em Amazônia, eram muito marcados por uma rigidez da IPA, então acabavam projetando, de certo modo, uma interpretação, uma ideia da psicanálise que me parece aquém da força da interpretação de sonhos. Eu não queria deixar de me encaminhar para o final sem assinalar isso. agora o campo, quer dizer, o campo da psicanálise da etnologia é muito grande, é muito extenso. Em relação ao sonho tem alguns personagens que não podem ser omitidos, a obra do Gessa Rohaim, que é um freudiano ligado, analisando, do grupo húngaro ligado ao Freud, direto ou indiretamente, e que vai interpretar os sonhos de aborígenes e que vai se lançar numa ideia de interpretação de sonhos. Tem o trabalho sobre o Skawariva, um trabalho prematuro, mas interessante porque é antigo sobre o Skawariva aqui. Depois tem vários estudos sobre o Skawariva e sonho, nos estudos de americanistas. O fato é que há uma questão importante com o Rohaim por ser fundador. E você tem vários outros atores, o trabalho do Lincoln sobre o sonho e psicanálise dos anos 30. Depois, a etnopsiquiatria, que, na verdade, é uma etnopsicanálise, mas se chamava etnopsiquiatria, se dedicando a opções, especialmente na América do Norte, com vários grupos da América do Norte e por aí afora. Não vou mais perturbá-los com nomes. Quero apenas fechar dizendo que se a interpretação dos sons passa pelo Rebus e a gente está 50, 70 anos antes da mitologia, ela toca num problema que é contemporâneo dela, o Rebus é contemporâneo dela, não quero deixar de mencionar, e que é a questão da imagem. Porque o Freud, quando ele formula a condensação de deslocamento, que são sintagme e paradigma, metáfora e metonina, e que a estrutura, os linguistas, os estruturalistas vão pegar como um coração, o coração da reflexão, quer dizer, o que o problema que trouxe sonho tem a ver com o livro? Porque o Jacobson disse que a condensação de deslocamento do Freud era uma metáfora e metonina. Não foi só o Jacobson que disse, mas disse. E o Jacobson estudou também como é que as crianças aprendem a falar, quais são os tipos de afazia, como é que as pessoas com dano no cérebro perdem a linguagem, e a ideia central dele é que tudo passa por esses dois eixos, o eixo que está no sonho, o eixo que está no mito, o eixo que está na criança aprendendo a falar, o eixo que predomina na afazia. Bom, dito isso, a gente tem uma espécie de prevalência desse aspecto da linguagem, mas se lermos com atenção o capítulo 6, o Traum Arbeit, o trabalho do sonho, a gente vê que, além da consciência dessa cena do deslocamento, tem um tempo enorme gasto em relação a como é que você transforma imagem em palavra e palavra em imagem. E aí aparece uma pequena nota lá, uma pequena sessão, que é o famoso Ruxis das Terbackeits, que é essa representabilidade, uma espécie de retorno, retomada da representabilidade, aonde surge um outro deslocamento, uma outra dimensão do deslocamento que reatualiza o problema da imagem. Então, eu quero dizer que a imagem não é tão simples, basta ver que, no mitologia, que você tem o problema dos cinco sentidos como central e todo um debate da semiologia da Escola de Paris a favor e contra o Lévi-Strauss, parece que o Greymar não acompanha o Lévi-Strauss, mas o Lévi-Strauss usa o quadrado de Greymar para pensar a função mítica, mas a recíproca não é verdadeira, quer dizer, há uma espécie de ruptura aí quando o Lévi-Strauss mergulha numa estranha semiótica. E para quem conhece a trilogia do Deleuze, Antiédico, Kafka e Miro Platô acaba num problema exatamente relacionado com o que você com a relação do mito com a música, lá não é mito, mas tem a ver com o mito, e o problema da imagem que o Deleuze vai prosseguir, ele prossegue nos livros sobre cinema, o problema da imagem é inesgotável. Então, só para fazer um fim, um fecho aqui, para dizer que as questões estão abertas, eu vou enumerar aqui, não dá para dizer os nomes todos, porque são números de nomes, alguns autores eu li já com atenção, outros eu mal li trechos, mas o fato é que a gente tem uma passagem dessa imagem como uma espécie de fonte romântica para o pensamento, e aí são os primeiros, o primeiro romantismo, Reda, Schlegel, a teoria da mitologia no Schelling, por aí afora, até um momento do pós-guerra, onde tem uma espécie de apocalipse, onde nós continuamos nele agora com a guerra da Ucrânia, que é essa ideia da imaginação, como imaginar o fim do mundo, é a questão da bomba atômica, do antropoceno, da técnica destruindo o planeta, destruindo a vida, o papel da imaginação, não mais para imaginar pequenas coisas ou comerciar imagens de celular, mas para exercer um pensamento radical acerca da imagem, então isso não é novidade, isso aparece com Gunther Anders, com Habermann, mas o Karl Otto Appel, depois Hans Jonas, a Hannah Arendt está por trás disso, e isso converge para uma série de estudos sobre a terceira crítica que eu já mencionei, o sublime, o Habermann, é o ponto-chave de uma imaginação que não consegue mais imaginar, ou seja, de um colapso do acordo estético, Gadamer, com certeza, mas sobretudo Deleuze, Giotard, Derrida, Lacuna Barthes, Jean-Luc Nancy, todo um campo, e aí a gente tem o velho terreno da imagem, imaginário e imaginação, imagem, imaginário e imaginação, para quem não sabe não é Lacan, Lacan é um autor dentro disso, que foi a mulher de um campo enorme, isso passa pela teoria da representação do Durkheim no Moas, isso está presente no colégio de sociologia e no surrealismo, que é Batai, Lerri, Kaiouar, Roger Kaiouar, que é um pensador do sonho, é um grande pensador do sonho, é um tema Bergsoniano, está no Bergson, imagem, Sartre, a obra toda, um livro sobre imaginário, outro livro sobre imaginação, Merleau-Ponti com a imagem corporal, o esquema corporal, o arco reflexo, é uma teoria da imagem, depois, é claro, Châtelet, Castor Riadir, todos esses autores ligados ao imaginário numa vertente política, e, é claro, a grande leitura do Lacan sobre imagem e imaginário, que não é criada por ele, mas ele vai dar um selo e um rumo peculiar. E, além disso, e aí eu vou fechar dizendo isso, essa proliferação de imagens, ícones, que a gente vive hoje com os artefatos técnicos. Então, o cinema surge como uma sétima arte, mas há um colapso do cinema com uma produção de cinema, de seriado, de novela, que é o folhetinho. Não é à toa que o Leviton trouxe, esse é o grande, o Leviton trouxe muito profético, essa é a grande questão, é o folhetinho, essa inércia, esse peso do folhetinho, o que a literatura deve ao folhetinho, e essa obsessão moderna com o folhetinho, que hoje é um seliado da Netflix. Bom, então, o cinema em guerra com isso, a imagem científica, e hoje uma tematização muito atual, vou de novo falar um monte de nomes, também não digo nada para ninguém, mas preciso falar, que é no campo das guerras de imagem, o Bruno Latour, o Didi Ruberman, tentando refazer uma filosofia geral da imagem, Jacques Rancière, pensando em uma imagem política a partir do Foucault, e o tema da ontologia da imagem, que eu acho que começa com Alfred Gell, com a Mary Liss-Taterna na antropologia, mas vai, sobretudo, ser marcado pelo Descolar, tive a felicidade de estar em Paris estudando, e quando o Descolar fez aquela exposição da ontologia da imagem no Quebranli, realmente é uma coisa extraordinária, ele nos convence, a exposição nos convence, a cerca dos quatro tipos de imagem, mas muitos outros autores pensando a imagem aí, Roy Wagner, Tim Lindberg, o mesmo Eduardo, o Viveiros de Castro, e para mencionar um jovem autor que nem está no Brasil, mas estudou no Aurá, o Aristóteles Barcelos, estudando o Jô Aurá no Alto Xingu, com um trabalho fortíssimo sobre a imagem e o artefato do livro. Bom, gente, quero deixar tempo para alguma pergunta, percorri o meu território com pressa, com rapidez, mas fico satisfeito de ter conseguido falar algo para vocês, espero que seja útil. hoje à noite sonhei que eu estava falando não para vocês, mas para uma pessoa, havia uma pessoa escondida entre vocês, eu não os vejo, porque eu só tenho uma tela, não sei quem está na assistência, mas uma pessoa motiva essa minha fala, então, que ele a receba com carinho, e eu termino, já que somos todos profetistas, como os Guarani, mas profetistas portugueses, então, sebastianistas, se vocês quiserem, termino com o Dom Sebastião, deixa eu ver se eu sei de fora, acho que ainda sei, Dom Sebastião, do Terramo Pessoa, caí no areal e na hora adversa que Deus conserva os seus para o intervalo que fica o sonho imerso em sonhos que são Deus. Obrigado, gente. Puxa, qualquer coisa que eu disser agora vai certamente estragar especialmente essa parte final, mas queria muito, então, agradecer, agradecê-lo, professor Carlos, pela brilhante exposição, um panorama enorme, foi descortinado diante de nós e, confesso, um panorama difícil de acompanhar, bastante expansivo, mas, por outro lado, com um nível de informação importantíssimo para a nossa reflexão. Então, quero cumprimentá-lo pela brilhante conferência e, enquanto o pessoal, se alguém que acompanhou a conferência quiser, então, formular alguma questão, pode ficar à vontade, a Tamiris vai recolhendo as questões. Enquanto isso, professor, eu tomo a liberdade aqui de poder dirigir uma inquietação, eu diria, são várias, como eu disse, o quadro construído é enorme, daria para seguir por várias direções, quero cumprimentá-lo especialmente porque é a segunda vez que particularmente te ouço e cada vez fica mais claro, tem uma espécie de tentativa de exercer o pensamento no meio do olho do furacão, toda aquela parte inicial, introdutória, deixou isso bem claro e isso, bom, você sabe bem, é tão corajoso quanto arriscado, né? Então, quero parabenizá-lo por isso. E pedir que me permita, eu só consigo fazer uma questão, um comentário muito básico, né? De nível bem produtório, mas sobre o qual eu gostaria de ouvi-lo. Então, é um comentário e uma questão que eu queria que você disseram duas coisas. Primeiro, talvez você pode complementar o comentário indicando se eu erro em algum ponto na acepção que eu fiz e na sequência você pode responder a questão que propriamente eu vou fazer. O comentário vai um pouco no seguinte sentido. pareceu a mim que se trata aí de uma tentativa da sua parte de ressignificar, o termo não é o melhor, mas eu não encontrei outro. Mas trata-se aí de ressignificar ou de reorientar, talvez seja melhor esse termo, de reorientar as figuras do mito e do sonho numa chave da virada ontológica. ponto. Você construiu todas as viradas do século, virada semântica, questão do discurso, mas me pareceu muito claro que parece que a chave ou o meio do qual você se apropria é um pouco essa virada ontológica. De novo, está no meio do furacão porque isso está ocorrendo ainda. Então, eu queria saber se está correto essa interpretação, essa compreensão. ressignificar o mito e o sonho na chave da virada ontológica. E aí, com tudo que ela significa, você deixou bem claro, inclusive, chegando à metafísica da meríndia. E aí, eu perguntaria duas coisas. A primeira foi a primeira pergunta que eu te fiz quando te ouvi pela primeira vez. Eu vou insistir nela, gostaria de te ouvir de novo. Qual o espaço da estrutura aí? Eu tenho uma... Talvez, você citou aí o Nelson Rodrigues, talvez eu seja um pouco o idiota da objetividade, me permita. Então, eu queria saber e queria que você fosse muito franco. Wayne, não há lugar para a estrutura aqui. Será que tipo de estrutura essa virada ontológica permite? que é particularmente um problema que eu vejo nessa virada ontológica, se eu a entendo bem, não tenho certeza. Essa seria, então, a primeira questão. A segunda questão é a seguinte. Tem limite essa virada ontológica? Você já conseguiu perceber alguma coisa que ela não entrega e que é preciso ser criada, pensada, né? Não me parece bem o seu caso, mas acho que você deve concordar em geral há muito entusiasmo pela virada ontológica. É claro, ela representa uma verdadeira revolução em muitos aspectos, mas eu gostaria de te ouvir um pouco se tem defeito aí, o que ela não entrega, o que ela promete que ela não cumpre, se isso acontece. Eu sei, de novo, vou insistir, estamos no olho do furacão, essas questões são difíceis, mas talvez uma perspectiva um pouco mais crítica sobre essa chave da virada ontológica, para a gente pensar do ponto de vista, para usar um termo que você utilizou no final da conferência, para a gente pensar do ponto de vista do que é necessário que nós, estamos aqui num seminário integrado de pós-graduação, o que é necessário que nós, como pesquisadores, imaginemos e criemos que essa virada ontológica não nos entregou. Professor, por favor, tome a palavra, enquanto você vai respondendo, a gente vai recolhendo do chat outras questões e comentários. Muito obrigado mais uma vez e meus parabéns pela exposição. Maile, você é sempre gentil e não me vejo respondendo a uma questão, acho que a gente está conversando aqui e é excelente o que você está trazendo, só posso agradecer em total sintonia com o que a gente está tentando pensar. Aliás, eu gostaria que essa fala fosse não só uma tentativa de parceria com a psicologia, mas com a filosofia e se porventura alguém da antropologia social da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que eu já tentei contactar sem sucesso, tiver presente ou em sintonia, ouça isso e possa criar alguma parceria, isso é legal. Eu acho que você tem toda a razão, é reorientar, é ressignificar e realmente eu gosto da ideia de figuras, figuras do mito do sonho, que de algum modo não se fala mais de mito, não se fala mais de mito não é exatamente porque está se confundindo naquele sentido mais pedestre, tosco, de que mito é mentira, mas dentro da antropologia mito não é mais uma palavra importante ou marcada, exatamente porque os estudos mais precisos, mais ligados à narrativa, à linguística, diminuçaram de tal modo a experiência oral e a comunicação que isso se complica infinitamente. Agora, e quem sou eu para dentro da antropologia é reivindicar que mito volte, mas eu vejo no tema mito um intercessor, uma intercomunicação por vários aspectos. Uma coisa, por exemplo, simples, está até num slide que eu acabei não mostrando num outro setor que a nossa DJ não pôde mostrar porque eu não pedi, esse aspecto, por exemplo, do prazer intimo religioso, essa presença do missionário, o missionário tem sido, quase sempre, foi um agente colonial e hoje vai ser que uma versão, ao mesmo tempo que a CNBB, a Pastoral da Terra, etc., se alinharam mais com setores ligados, digamos assim, a uma justiça dos pobres e a um Cristo dos pobres, você reativa uma espécie de pastor televisivo estadunidense da Flórida, o que é de pior nos Estados Unidos na teologia americana, que é uma prosperidade, não é aquela prosperidade holandesa que o Weber está falando, é uma prosperidade empacotada, o feijãozinho que cura a Covid, coisas assim absolutamente grosseiras para maltratar as pessoas e ferir, digamos, o pensamento e a poesia da vida. Então, esse tipo de atividade, eu acho que poderia ser muito bem recansado, uma coisa importante é isso. Por que a gente não leva a sério o fato de que no século IV que Santo Agostinho gostou da ideia de história, porque ele podia chamar as escrituras de história, porque elas eram mitos, porque elas são mitos. Então, para um grego da época para um grego ali da época do Cristo, você tem, é claro, narrativas e escrever os evangelhos, essa palavra anunciada, é uma tentativa de dizer, olha, essa aqui é diferente da dos outros. Só que os outros também dizem que a deles é diferente. Todo mundo acha que a sua narrativa é diferente da dos outros, que é melhor e a mais verdadeira. é o que marca o etnocentrismo e que não é necessariamente ruim. O etnocentrismo só se torna nocivo, só se torna eugenia e racismo, às vezes, você quer destruir o outro e quer destruir o outro com argumentos racionais, com a engenharia, com a ciência e com a técnica e com uma conversinha sobre DNA e tecnologia. O pior, depois do DNA, é a tecnologia. A ideia de que um povo não tem língua ou não tem cultura, isso não importa, se ele não fabrica celular. Então, essa colonização é a mais terrível que a gente vive e que as novas gerações vivem, que é esse mundo das imagens e da proliferação de imagens. Aí eu toco no segundo aspecto, que é o sonho. Se há uma reivindicação de pensadores políticos da bomba atômica, os alemães da bomba atômica, de que a gente precisa imaginar o holocausto, mas também imaginar a bomba atômica e que imaginar isso é importante porque é uma forma política de lutar contra isso, eu acho que imaginar o fim do mundo no antropoceno é fundamental. Então, essa aí da conversinha de se ligar à televisão e aparece um jipe que custa 200 mil reais, 400 mil reais, e quase nenhum brasileiro vai passar a vida e vai conseguir comprar e você vê o jipe lá cheio de branco dentro. Aí o cara descobre, o garotão do marketing, descobre que não é legal, porque o pessoal está falando mal dos brancos dentro. Aí ele enche de preto dentro. E aí é legal, que nem a Ambev faz com a cerveja. Então, realmente, esse mundo dessa imagem fácil, grosseira, essa forma de especularidade grosseira, para o talho, para inglês ver, eu acho que a gente pode, com um certo lucro, voltar ao sonho. Os nossos sonhos não são assim. E mesmo tentando colonizar os nossos sonhos, eles não são muito fáceis de colonizar. Eu acho que há realmente uma certa força, uma resistência, uma criatividade, que pode chamar de sonho ou de mito, pode chamar de outras coisas. Não vamos ignorar todo o rigor dos estudos narrativos, mas também vamos levar em consideração que eu acho que o Riquet jogou mal quando ele apostou na narrativa contra o mito lá no início do debate. E o Derrida pegou isso e faz uma máquina de má fé contra o Leroux Trousse e vende isso para os Estados Unidos. Então, a recepção Leroux Trousse era muito pobre, muito ruim. Eu tenho trabalhado, por exemplo, com a tradução inglesa, acho que ele é um artigo que é em inglês, sobre mitologia. A tradução inglesa e inglês no mitologia era péssima, muito ruim. E muito ruim porque ela é visto parte de várias línguas indígenas, fala um francês muito sofisticado, conversa com uma tradição indo-europeia e é uma espécie de Proust. Ele escreve um livro que não quer ficar atrás da poesia do pensamento da delícia, que é conversar com ele. Então, olha que a nossa tradução brasileira da Perrone Moisés é maravilhosa, comparada com a inglesa, quilômetros na frente, mas seria preciso realmente levar a sério essa ideia da língua, com toda a sua complexidade. Eu acho que aí entra a virada ontológica, porque o mito e o sonho sem dúvida estão presentes nessa experiência. O animismo foi enxotado, o Márcio Goldman disse que muito a propriedade do animismo foi enxotado da antropologia, agora ele entra pela porta dos fundos. Com o perspectivismo foi o momento em que ele entrou. Então, a gente tem esse tema do animismo. Se você for ler o Durkheim, o trabalho dele, o grande trabalho dele sobre a religião, sobre o toque, é um trabalho em que diz, olha, a sombra e o sonho, o personagem do sonho é uma alma, é animismo, o sonho é animismo. As teorias da sombra nos pensamentos indígenas são animismo. Então, esses personagens do duplo, esses personagens que o Freud tanto gostou, duplo, unheimless, sonho, são personagens do Durkheim, o Freud tirou do Durkheim. Agora, deu a eles um tratamento peculiar, um outro rumo. Eu acho que a gente lucra muito conversando com eles para sonhar de novo, para poder sonhar de novo. largar a telinha e lembrar que a natureza bela que aparece na tela não está presente. Você sai na rua, mesmo em Campo Grande e Mato Grosso, e tem um idiota que construiu um jardim europeia, um imbecil que tirou as árvores do lugar do cerrado, botou árvores que não têm nada a ver. Você anda pelo Rio de Janeiro, tiraram os cajueiros, as mangueiras e botaram amendoeiras, estéril, que o imbecil achou que fazia sombra. Então, pelo amor de Deus, toda árvore faz sombra. E também porque não sujava, porque tem umas ruas linhas. Então, é preciso se descolonizar mesmo. A descolonização passa pelo sonho, a imagem está aí. Pergunta sobre estrutura. Não tenho como te responder. Primeiro, porque não consigo responder. Segundo, porque terei que fazer aqui uma conversa enorme, toda torta, andar por um labirinto. Não consigo te dizer assim como... Por que labirinto eu andaria? Eu falaria de como o pensamento da história maltratou a estrutura. E aí tem um debate interessante, a estrutura tida por sincronicidade. Como Deleuze pensa o acontecimento junto com a estrutura, só depois que ele descola. Então, uma teoria do acontecimento. Depois, o Badiou vai pensar um acontecimento colado no Deleuze, mas um pouco mais platonizante, fenomenológico. O povo da fenomenologia hoje radicaliza isso. Mas, então, o acontecimento está aí. O próprio Mille Platô, a ideia de Platô, eu acharia que ela é bastante compatível com a teoria geral da construção mítica do Leuze-Struz, da partitura da sinfonia. E aí entra a questão da intensidade, talvez. Não há dúvida que o Deleuze pretende, nesse período, romper com a estrutura, porque ele acha que não só a linguística, quer dizer, tem uma semiótica irredutiva na estrutura, como tem uma imagem irredutiva, como tem uma teoria da intensidade irredutiva. Esse é um debatinho aberto. Você encontra a gente como Maniglê. O Patrícia Maniglê é alguém que tem tematizado isso exaustivamente, quer dizer, já tem dez anos de uma obra cerrada em torno de reabrir o pós-estruturalismo, não como um anti-estruturalismo, mas como uma versão do estruturalismo. E, por exemplo, o Patrícia Maniglê é próximo do Eduardo Nogueira de Castro, com um diálogo entre eles, e isso você vê claramente nesse caminho. E acho que a antropologia no Brasil está muito marcada por um estudo de beleza, que é bastante interessante eu ter tentado participar. E o último aspecto é quais são os pontos que a virada ontológica não entrega. Quer dizer, a virada ontológica está em curso, quer dizer, e o que eu estou me apropriando dela é no sentido da gente poder sonhar, poder lidar com imagens de outra maneira, e, de certo modo, poder lidar com o mito também de outra maneira. Agora, há debates. Entre os amazonistas tem o povo do Alto Rio Negro, tem o povo do Alto Xingu, tem as questões das goianas, tem hoje o povo Yanomami. Então, são um pouco áreas culturais, campos problemáticos, tematizações distintas. Não é uma coisa unívoca. O próprio perspectivismo, como é que ele se aplica aí, como é que ele se estende. O grupo em volta do Eduardo tem pensado a questão de criticar o multiculturalismo através exatamente do multinaturalismo. Então, a crítica do uninaturalismo, a ciência como ideia de natureza única, que efetivamente, para quem conhece essa obra da Isabel Stanger, muito marcada pelo Deleuze, é uma sociologia, história da ciência, e ela vai mostrar que não tem, não tem a ciência ocidental, tem cosmopolíticas, diplomacias e guerras de ciência. Então, o que a virada ontológica fez foi não só introduzir a etnologia nesse debate, como dar a ela esse protagonismo que me parece que o Leuze Pesce já havia dado por um outro caminho. Agora, o que ela não entrega? Não sei, um monte de coisa. Eu acho que está em curso, por exemplo, essa ideia de o que é terra e o que é animal. São questões que a gente aprendeu no infeliz vestibular, fábrica de idiotas da objetividade, e perdemos exatamente o fato que é que se pensar o que é um animal. A gente não sabe o que é um animal. Certamente, nós somos um animal. O antropocentrismo é a coisa mais nociva que existe. Então, eu acho que um dos desafios da virada ontológica é essa, uma crítica radical do antropocentrismo. Por que a gente acha que é superior aos animais e pode comê-los, destruí-los, sem lidar com essa destruição, sem acender ele é uma velhinha para o santo. Quando, no mundo amazônico, você mata um animal muito preocupado ao caçar se ele vai se vingar, se ele é parente de alguém, se ele capturou alguém para debaixo do rio que é teu parente, se os seus queridos mortos estão conversando com os dele, etc. Então, há uma negociação gigantesca ao caçar. não é assunto de matar, ao contrário, é assunto de prosseguir vivendo. É preciso que a gente viva melhor ao caçar e é preciso que todos os espíritos que vão ser afetados por essa morte possam viver de outra maneira e negociar com a gente. Então, trata-se de uma outra versão para a política e para a estética politizada da terceira crítica do Kant. Perfeito, professor. Muito obrigado pela resposta. Certamente, a gente vai seguir com essa discussão. Queria só aproveitar, Tamires, pelo que eu vejo aqui, parece-me que não há questões, depois você nos atualize, mas só aproveitar aqui essa deixa, né, Carlos? O professor Carlos aceitou estar comigo na oferta da disciplina que eu darei nesse mestre de Epistemologia das Ciências Humanas às quintas-feiras à noite. Então, ali, pela altura de maio, nós vamos ter duas aulas com o professor Carlos e que justamente vai retomar um pouco essa discussão, né, Carlos? Da virada ontológica no contexto mais restrito aí do problema da Epistemologia das Ciências Humanas. Então, pela altura de maio, serão duas aulas e todos estão convidados a participar. Tamires, então, bom, pelo que eu vejo, acho que não, não sei se você tem alguma questão ou comentário a fazer. Por favor. Não temos mesmo nenhuma pergunta, né, mas temos aqui um público atento, né, a gente manteve aí cerca de mais de 30 pessoas, né, na maior parte do tempo, durante toda a conferência, então, e muitos elogios aqui também no chat, professor, então, acredito que tenha sido mais aí uma manhã de sucesso, né, Desculpa, Tamires, parece que você não falou só para uma pessoa, viu, professor? Desculpa, Tamires. É verdade, não tem problema, professor. Eu acho que a gente, e além disso, né, o que eu até comentei com o professor Wayne hoje mais cedo nos bastidores, é que a gente tem tido um público também posterior, né, às nossas transmissões ao vivo, então, mesmo aqui mantendo já mais de 30, mais de 40 pessoas, e depois também quando a gente encerra as atividades, a gente tem percebido que muitos colegas também têm procurado, né, todas as nossas conferências e mesas redondas, então, isso também acaba sendo muito interessante, né, é um alcance também do qual, através aqui desse momento virtual, a gente consegue ter, né, diferente aí dos momentos presenciais, mas assim como eu tenho dito também, eu espero muito que a gente tenha outras oportunidades também presenciais, né, para que a gente também faça essa troca de afeto mais perto, de corpo no corpo, de olho no olho, que eu acho que também é essencial. Ao meu ver, a conferência é também, né, um chacoalho, né, e um alerta, né, para de que forma também a gente, enquanto pesquisadoras, enquanto pesquisadores, né, neste lugar da academia, muitas vezes das quatro paredes, né, da academia, também precisamos avançar, precisamos romper com essa bolha e olhar para essa, para tudo isso, né, e que constitui de fato a epistemologia que tem nos constituído também enquanto pesquisadores das ciências humanas. E, bom, aqui, todos os colegas, vejo os colegas da turma 2020, 2021 e 2022 também, além da professora Alexandra, que segue também nos acompanhando, né, nossa coordenadora, então também já agradeço mais uma vez a participação de todos também. Muito obrigado, Tamires. Bom, professor, então, antes da gente passar propriamente a parte final aqui da nossa conferência, numa fala mais institucional, Tamires, queria que você ficasse por aí, eu queria te passar mais uma vez a palavra, então, professor Carlos, mais uma vez, assim, agradecê-lo, né, nossa coordenadora do programa, a professora Alexandra Ayacho nos acompanha aqui, queria pedir licença para tomar as vezes dela, e em nome do programa, agradecer por ter aceitado o convite de estar conosco, é muito mais que isso o nosso trabalho, né, você tem aceitado estar conosco lá no grupo, aceitou estar conosco na disciplina, então, um agradecimento também pessoal, cumprimentá-lo mais uma vez pela conferência, e deixo, então, aberto aí as suas considerações finais. Agradeço, recebi a palavra, mas para, simplesmente para agradecer muito a vocês, não pude ainda conhecer a professora Alexandra, a gente está com uma interface que reduz um pouco a minha visibilidade institucional, mas, acho muito bacana, fico muito feliz de vocês terem interesse no que eu possa estar falando ou contribuindo, agora eu queria assinalar muito isso, que estamos em posição, e acho que vocês estão em posição, não é só por estarem no plano alto central, no coração do furacão, que vocês estão perto do pensamento indígena, eu acho que o pensamento indígena é um movimento que se aproximar, você pode estar na China ou no Polo Norte e se aproximar do pensamento selvagem indígena, mas isso é o que? É respeitar o seu sonho, é respeitar a experiência de sonhar, é respeitar a imaginação e, sobretudo, respeitar as histórias, contar histórias. Então, é preciso que a gente possa retornar e não deixar que isso seja capturado por supostas redes sociais, ou seja lá o que for, ou supostos produtores de conteúdo, seja lá o que isso quer dizer. que a gente possa, talvez, viver pequeno e entrar num desejo menor e entrar acompanhar a vida da doença, talvez se tornar invisível, imperceptível. Isso é maravilhoso. Morar na floresta de modo imperceptível. É isso, gente. Obrigado demais, hein? Muito obrigado, professor. Só um complemento, então, certamente, especialmente aqueles que são da UFMS, ainda se encontrarão muitas vezes com o professor Carlos, porque, como eu disse, ele tem se aproximado e contribuído para o nosso grupo de pesquisa, então, temos um seminário em outubro, ele vai participar desse seminário, da disciplina, então, quem quiser acompanhar, essa fala de hoje, professor, é bom lembrar isso, eu solicitei a ele que fizesse uma espécie de panorama mesmo daquilo que ele tem pesquisado, pesquisado, que ele viesse como pesquisador, é uma pesquisa que ele tem organizado e dado o andamento, então, certamente, nós ainda vamos ouvir falar mais sobre essa variedade enorme de aspectos de pontos que ele trouxe. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Carlos. Bom, Tamires, eu queria, antes de te passar a palavra, para a gente fazer o encerramento desse ciclo de conferências, então, eu gostaria só de me dirigir àqueles que permanecem conosco aqui no YouTube, esse é o nosso seminário integrado do programa de pós-graduação em psicologia, é o décimo primeiro seminário, eu queria muito aqui falar em nome do professor David Tauro, é o organizador, foi quem teve a iniciativa de organizar esse evento, nos convidou para auxiliá-lo, aceitei prontamente, professor David, infelizmente, por razões de saúde, nada grave, mas o razão de saúde não pôde estar presente hoje, que inclusive cumprimentá-lo também, professor Carlos, em nome do professor David, um colega nosso que estuda Castoriades e certamente vai adorar a sua conferência, os links ficam no canal do YouTube e ele fica me pedindo, ele me manda o link que eu não pude acompanhar, então, vou enviar o link para o professor David, também para os colegas da antropologia, esse link vai circular lá por aí. Então, queria primeiro agradecer ao professor David, que foi o coordenador do evento, agradecer ao David pelo convite, então, a ideia, o tema, inclusive, sobre o qual a gente falou pouco, mas está evidente em todas as conferências e reflexões que a gente fez, interrogações sobre a subjetividade, penso que nesses três dias de conferências, cada um a seu modo, contemplou em cheio esse tema, então, gostaria de fazer essa deferência aqui, em primeiro lugar, ao professor David. E, claro, cumprimentar igualmente toda a equipe e organização, a professora Alexandra Ayashi, como coordenadora do programa, nos auxiliou também ao pensar o evento, a Tamires, é desnecessário falar, tomou toda a frente operacional e mesmo técnica aqui, na prévia da organização do evento, e também a Liliana, que é uma aluna desde sempre, auxilia o David, fez parte da, faz parte da comissão organizadora, da comissão organizadora, e queria aqui também de pronto agradecer a Liliana pelas, pelas contribuições dela, né, bem como a toda a comissão organizadora. E, claro, né, aos colegas docentes do programa que participaram do nosso evento, e, evidentemente, a razão de tudo, dos nossos alunos, né, de maneira muito especial, quero acolher mais uma vez o fechamento dessa, dessa conferência, os alunos que ingressaram neste ano, se eu não estiver enganado, acho que são 12, né, Tamires, os ingressantes, estão muito bem-vindos ao nosso, ao nosso programa, cumprimentar, cumprimentar, claro, também os veteranos, né, aqueles que estão aí nessa trajetória, né, nesse percurso que é o mestrado, né, não precisa dizer mais nada, vocês são a razão disso tudo, quer dizer, a gente está aqui, é em função de vocês para poder auxiliá-los nesse trajeto e nesse percurso. Tamires, eu, então, bom, da minha parte quero registrar esse agradecimento geral a todos e mais uma vez agradecer ao professor Carlos e, bom, te passo a palavra, então, para você dar seguimento aos nossos trabalhos, muito obrigado. Bom, eu que agradeço imensamente, né, também a comissão, enfim, a confiança, né, de, apesar de ocupar esse lugar de representante de SENTE, é sempre uma relação também de confiança para que a gente consiga desenvolver os trabalhos, né, em meio aos perrengues tecnológicos, e perrengues burocráticos, a gente, com afeto também, consegue alcançar, né, e dar conta aí de todas essas tarefas, então, a parceria, né, é sempre essencial, eu acredito, né, e principalmente nesse momento também de dúvidas, né, de pandemia, pós-pandemia, pré-pandemia, enfim, então, acho que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo aqui, né, de também apresentar ao programa não só para os nossos colegas ingrescentes, e veteranos, mas também para, a nível nacional, né, então nós tivemos a presença aí em todos os dias de colegas também, de outros estados, né, e de outros cantos aí do nosso país, assim como nós também temos os colegas discentes, né, de outros estados, né, com essa perspectiva da pandemia, a gente também, ao longo aí desses últimos três anos, acolhemos muitos colegas de outros lugares, aos quais eu já aproveito, então, para refazer e reforçar o convite para que a gente agora, então, parta para esse momento presencial, né, a partir de amanhã, então, amanhã, a partir das nove horas, no horário de Mato Grosso do Sul, nós estaremos lá no programa, né, Roseli também, que nos ajuda imensamente, né, não preciso nem dizer também os enormes elogios, a enorme admiração que eu tenho pelo trabalho da Roseli enquanto nossa secretária do programa, né, então, ela também já foi informando a vocês através dos e-mails, né, dessa importância de estarmos reunidos presencialmente, então, vocês já têm o endereço, não há muita dificuldade, né, vendo o Lago do Amor e algumas capivaras, vocês já vão saber que vocês chegaram ao mestrado, né, mas qualquer dúvida também, a gente vai estar aqui sempre à disposição através do e-mail, né, alguns de vocês já têm também o meu contato. Então, amanhã nós esperamos os ingressantes de 2022 e na sexta-feira nós aguardamos os meus colegas veteranos, né, aos quais para nós também é um momento quase de caloros, né, porque nós não estivemos ainda presentes nesse momento aí todo pandêmico, nós ainda não pisamos no mestrado oficialmente enquanto mestranos, né, então, para nós também é um momento de muita celebração, acredito eu, de muita alegria, respeitando, obviamente, né, todas as normas de biossegurança, então, não esqueçam suas mascarinhas, não esqueçam o álcool gel, né, então, a gente também vai seguir, é claro, respeitando todas essas normas. E do mais, agradeço imensamente, todas as nossas atividades aqui virtuais permanecerão, né, no canal do programa, esperamos também aí que ao longo do ano de 2022, a gente também tenha outras oportunidades e outros encontros por aqui e também lá no nosso prédio do programa. Um abraço a todos vocês e nos vemos muito em breve. Um beijo. Um abraço a todos, tchau, tchau.